E aí É Bota E aí E aí E aí É Bota E aí E aí E aí E aí Agora era bom voltar o outro logo agora né Arruma uma coisa para decorar assim nele E aí 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 Ela só vai bater tudo Escorre lá em Bate com força Arrumou toda a minha escora agora Arrumei, ele gostei de mandar Agora não vai atrasar de nada Pega ai cu de graça Deixa a mão do poço aí depois de tu Eita cu de graça Dá a ver Eu não ouvi o que ouvi Ouvi Tá prendendo Não é porque não fica Ah não não, pode estar passando por aqui A linha boa Aperta ai mesmo Ficou boa ai Agora ta aprumada Agora pode botar Olha Cheguei 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 encaixou certinho agora Vê esse nítido Vem pra lá Vem pra cruzei ta bom Ave Maria Vai ver como ai Vai agradecer mais Vai desce mais Como? Vai bater Vai bater Vai bater com isso mesmo Vai com a ligada Vai 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 Bota a presídia vai Tô bom Topado Carado Vai Vem Aí ele vai botar agora Para traçar ai Olha o que O operador Pra Limpar né Muito bem Tem uma coquinha aqui depois Vamos terminar Encaixar né Encaixar né No outro Vai Encaixou Vai Banho allowed Ai Vamos lá Vamos lá buscar Esas Orações modifications A Que Van Tem Ah Peraí, peraí Peraí, pita a mão aqui dentro Olha ele não, mano Eu pego um coquinho desse, ó Brascava aí Pode tocar Dessa aqui, né? Pode ser esse? Pode Esse, esse Pode ser Um bom topado Tá mais próximo Eu ficava falando de Coca-Cola aqui Foi Olha eu dando a Coca aqui, ó Cadê? 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 Oi E foi de quem? Olha que eu tô filmando pra você ver Cadê? Mas sai do seu bolso não O importante não é do bolso que sai O importante é que tá na minha mão e eu tô dando na sua mão agora É verdade Oi Tá vendo? E agora Nós vamos pra segunda parte Lá, vamos 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 chegar lá e vamos resolver esse caso agora Mas nosso querido operador Naná Oi Tu não sabe filmar não, viu? Tu não sabe filmar não, viu? Eu sei lá que não tem Oxi Eu falando aqui dos meus caras aqui tudo certinho aqui, olha não não ali ó Pra depois colocar a tampinha e nós colocar o óleo Se fosse no mar, tinha perdido Se fosse no mar, tinha perdido E aí E aí E aí Você quer? Vai! Chega ou não chega? Aí, ó Tem a cataca no meio Acaba ter que rodar essa roda Vai rodando devagarzinho Pra encaixar Eita, doido Agora sim Ai meu peixe Vou te dizer como é que tu faz Depois que quando encaixar a roda Você vai deixar isso aqui Reto E bota É 2 litros de óleo 90 ou E3 Vou saber aqui com o cara agora Aí, tá vendo? Agora ele vai botar lá Vou pegar essa bichinha gelada agora E vou mandar pra aqueles caras ali Pros mecânicos Topado O operador da patroa aqui, viu? Ficar colocando a cabeça Topado ali, ó Já botou O topado botar o óleo agora E botar pra rodar Um copinho gelada Aí a nossa operador vai estar pegado no ciclo Aqui, ó 250 250 Ele só vai pegar esse litro, né Nito? Tá seco? É um litro, pô Aí deixa aberto quando ele ligar Aí, ó Tome Pô Nito, então a enxergelada pra ser o Tem mais grosso? Tem, poxa Tem, poxa Tem óleo de gosto ali Quando ela tá com vazamento Aquela de Raul, se botar Um desse daí Se via Porque eu botar era 90 mesmo Pô, tem que ser Dessa aqui, pô Quando tem vazamento Naquela receita aqui Só botar um desse daí Senão nós arrumamos É um óleo bom da peste Eu boto naquela Não tem hora que ela demora Mas 90 ele é 5 Pra vava não É o da enxergelada É só 90 bota, bicho Mecânico quer mecânico O dono de chá Tem que fazer assim, ó Olha Trabalhou Aí, ó Eu tenho uma treza aqui pra me prestar Não É O que é a chá É sem derrota o som Não é? A chave boa da fé E para que que tu queres duas nu? Não é? Tu não é pra fronteira Não é? Não é pra fronteira Não é pra fronteira Não é pra fronteira É só... E tal no meio Né? Vamos ver A roupa tá pra frente, ela tá traçando Olha essa do gás Tchê 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 E tá? Aquele tá? Ligero, viu se aquele foi? Olha lá Daqui a pouco nós vamos dar um trato naquela bichinha Trocar a água do reservatório dela Daqui tá baixando devagar virar na água Peraí que eu já vou Que que tu acha? Tá bonito, ué Tá, não? É, pega uma cúcha de areia Tá bom ver, né? Pra levantar aí Bora, vai aqui de je tchê 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 Pachão Vamos embora pro gás Vendo que tava quebrado não era um todo, né? Trocamos a pecinha Não tá mais vazando o óleo pro lado A caçambinha ali, ó Tá bom, tá bom Olha 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 Olha, tá traçada Aquele empurrão que você vai em areia melhor Tá traçada, o caralho É, minha gente É, minha gente Por jeito, tá bom Viu o empurrãozinho ali na areia O operador agora dela vai estar Vai testar ela ali no distrito agora Olha ele Vai simbora Ah, não, não Já indo simbora trabalhar Quatrocentos e seis é traçada Simbora, não, não Sai com Deus, nego velho Segura tchê 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 Saudir Seis Euro E00 E Ari A A A Legenda por Sônia Ruberti